Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana E hoje, baguncinha, hoje aqui tá cansado que a gente tá gravando já tarde na verdade Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixa aquele like na confiança Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui Se o vídeo te agregar, te trouxer aí algum conhecimento que você não tinha A gente começa aqui o Giro da Bolsa pelo clássico resumão com as principais notícias da macroeconomia aí no Brasil e no mundo A gente teve nessa semana a famosa super quarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos e mudanças importantíssimas na renda fixa Hoje a gente também vai mostrar aí o resultado do quarto trimestre de 2003 do Banco Santander, o Sambiões, que era extremamente aguardado aí por todo mundo Inclusive foi ele que atrasou o nosso programa aqui porque o Santander tava com um problema no site A gente ficou aqui até mais tarde tentando conseguir esse resultado, não dava pra soltar sem ele, né, em Cardelas Dia triste, dia triste pra mim, porque em Cardelas, por causa é que a gente já tá aqui, a gente tá meia-noite e quarenta A gente tá gravando ainda, mentira Dedicação máxima Dedicação total a você, a gente não é as Casas Bahia, mas estamos nisso Algumas notícias também importantes aí de Vale, Petrobras, Suzano, Homem, Méliuz, Energiza e Pere, Magazine Luiza A Méliuz tem torcida, né, empresa com torcida aí, teve gente que perdeu dinheiro nela, então a gente vai falar dela aí hoje Além dos resultados trimestrais aí surpreendentes das empresas americanas Meta, que hoje tá, que tá, Amazon e Apple Mas antes de falar das empresas, nós vamos ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa de Valores Como era esperado aí na quarta-feira, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou a Selic em meio ponto percentual Então a gente tá na menor Selic aí dos últimos dois anos, né, 11,25% ao ano A nova Selic, segunda-feira, já tem todo mundo com a carinha Vai ter gente que vai ser descongelada aí pra lançar vídeos sobre isso Então muda o quê? Absolutamente nada, né, as rentabilidades dos títulos ali pós-fixados basicamente E o Tesouro Selic, de resto, tudo continua a mesma O COPOM sinalizou aí que o ritmo de corte de meio ponto deve continuar nas próximas reuniões O mercado espera que a Selic feche aí o ano de 2024 em 9%, não só o mercado como as varejistas Porque se não fechar em 9% elas estão lascadas, né Então isso é bom pra toda a economia, né, motiva aí o varejo, o consumo aumenta, o setor produtivo aumenta A classe média começa a receber aquele bonuzinho no salário, porque as vendas das empresas aumentam ali Desse bonuzinho da classe média começa a gastar nos mercadinhos de bairro A classe média alta começa a trocar de carro O pobre ganha também o comissionamento legal Vai todo mundo feliz, a taxa de juros é abaixando Você fica feliz, eu fico feliz, demora chegar ali Mas a gente vai ficando todo mundo feliz Raul, mas chega primeiro pra quem? Olha, aqui chega primeiro pra vendedora O comissãozinho aqui é o dinheiro, né, pros vendedores e pros bilionários, donos das varejistas também, chega na hora Agora pra gente aqui das camadas menos perfumadas, aí demora um pouco mais pra chegar, né, que pros ricos Os ricos chegam mais rápido ali Rico, rico, gente, pelo amor de Deus Ah, minha empresa fatura 20 milhões, você não é rico, amigo Para, para É, classe média alta É, classe média alta Pobre premium plus Pobre premium plus Se você tem jato, você é rico, tá Se você pega ali, sala VIP, você não é rico Se você chamar o cara que tá na sala VIP de rico, a gente chama o cara do jato de quê? É, isso que a gente precisa ter, é essa palavra Fica faltando a palavra aí É, rico é quem faz a sala VIP Quem faz a sala VIP Aí, é rico Não, o pedreiro É quem pagou pra fazer É o pedreiro, coitado Se bem que pedreiro hoje em dia no Brasil tá rico Os dias eu fui fazer a manutenção do meu apartamento ali Rapaz Ele enriqueceu o pedreiro Tem um pedreiro aí que entrou na Forbes Esse daí Que que é isso? Rapaz, mas merece, né, porque é um trabalho complicado aí, cara Nossa, esses trabalhos assim merecem uma grana legal Nessa semana também foram divulgados aí os dados de emprego do CAGED Do Ministério do Trabalho aí O Brasil perdeu 430 mil empregos formais em dezembro Resultado pior que o corte de 370 mil vagas esperado aí pelo mercado Em todo o ano de 2023 o país criou 1.4 milhão de empregos Também abaixo da meta dos 2 milhões estipulados pelo Ministério do Trabalho, né Isso aí, assim, se é que existe algum lado bom nisso, né Não sei se vai aparecer a Miriam Leitão aqui agora Mas, assim, o lado bom do desemprego é que abaixa a inflação É notícia aí da Miriam Leitão Mas, assim, sinceramente, gente, a notícia é triste, né É complicado, mas de fato, diminuindo a demanda, né Você diminui o dinheiro na mão das pessoas Você consegue controlar a inflação E não de uma maneira legal Isso aí acontece bastante em alguns países e é ruim É uma população sangrana e, enquanto a gente vê Acaba vendo os índices econômicos ficarem mais bonitos É um dos casos onde o índice fica bonito ali Mas a vida das pessoas está muito pior, né E na quinta-feira, o CMN, o Conselho Monetário Nacional Fez mudanças drásticas nos títulos de renda fixa Atrelados ao setor imobiliário e do agronegócio Isso aqui foi uma bombazinha, tá Isso aqui foi uma bombazinha O CMN estava ali pensando Pô, o que a gente solta para a galera e para a sexta-feira animadas? Cooperativa de crédito, agora é a hora que o filho chora E a mãe não vê E também em LCI e LCA Então assim, a gente só vai citar isso aqui Eu vou depois fazer um vídeo na semana Porque acabou de sair A gente precisa de dar aqui a informação para vocês Mas vai precisar de um detalhamento maior Então pode esperar a segunda, terça, no mais tardar A gente tem um vídeo exclusivo sobre isso aqui O que a gente tem de mudança em Cricra, LCI e LCA? Então agora foi vedada a emissão aí de crise crás Que tinha um lastro, né Ou seja, que eram garantidos ali em títulos de dívida Por exemplo aí, os títulos de debêntures, né De emissão de companhias abertas Não relacionadas então a agronegócio ou imobiliário Por quê? Porque os Cris e os Crás Eles foram feitos como um incentivo Para o setor imobiliário ali Para o setor do agronegócio Só que o que aconteceu? As empresas descobriram essa manhazinha ali Começou a garantir Usar outro tipo de garantia E lançar o Cricra no mercado de todo jeito Com a isenção de IR Foi vedada a emissão de Cricra Com lastro em direitos creditórios também Originado de operações entre partes relacionadas Ou operações para reembolso de despesas Isso aqui também Era muito comum A emissão de Cricra aí Com direitos creditórios também Então a LCA mudou o prazo Você pegava ali A LCA como ela é isenta de imposto de renda Você pegava ali para um dinheirinho Que você ia ficar com ela 90 dias Segurava ali mínimo de 90 dias na LCA Pegava, já investia Já conseguia a LCA Agora você vai ter que deixar o dinheiro preso por 9 meses Por quê? O governo quer te empurrar Para botar um dinheirinho no CDB ali Por quê? Porque o CDB gera um imposto de renda Bacana Isso aqui também vai mexer Não a LCA Mas a próxima medida aqui Vai mexer também Naquela rentabilidade Dos bancos digitais Eles estavam emitindo ali Estavam utilizando muito a LCA Para atrair novos clientes Então vai mexer também Aí o que acontece A LCA passou o prazo mínimo de vencimento Também de 90 dias Só que para 12 meses Então agora no mínimo um ano Lembrando que isso aqui Não afeta mercado secundário O que deve aumentar as ofertas De título de mercado secundário Por quê? Já comecei a perceber aqui O que pode acontecer Você faz Talvez para os bancos Vai compensar isso aí Aumentar o mercado secundário Para ter mais saída de LCA Porque desse jeito aqui A procura por esse tipo de produto É muito grande Principalmente depois que mexeram Na taxação aí De alguns outros insumos Então o governo aí Já dando aquela pegada Para a galera ficar esperta Está louco atrás do dinheiro Eles estão caçando Está caçando dinheiro Está caçando dinheiro no mercado Agora aquele LCA LCA de liquidez diária Dos bancos digitais Já era Então isso aí Agora vai ter que ver Como é que vai ficar Vai ser difícil Nos Estados Unidos Então Na Estados Unidos O Comitê de Política Monetária Do FED Manteve o pé no freio E decidiu segurar os juros Num intervalo aí Entre 5,25% e 5,50% ao ano Esse podia ser um pouquinho Mais decidido Fazer igual ao Brasil 11,25% Agora não Fica 5,25% 5,50% Pelo amor de Deus Quanto é que custa a água? Entre 2,50% e 3 reais Pelo amor de Deus Não dá para mim Indecisos Indecisos Indecisão Isso aí Falta muito para eles serem Nunca serão como o Brasil É um país sério Então para a próxima reunião Em março Eles disseram que não pretendem Cortar os juros De novo com essa história E que só vão derrubar A taxa básica Depois que a inflação Desce nas claras De que voltou aí Para a meta de 2% ao ano De que vai voltar Pelo menos Hoje está em 3,4% E uma boa notícia Para o mercado de trabalho Americano Por aqui Má notícia Por lá Boa Mas que desceu a marga Para os investidores De acordo com os dados Do payroll Um dos indicadores Econômicos mais importantes Dos Estados Unidos O país criou 353 mil postos de trabalho Em janeiro O pessoal que saiu daqui Os que perdeu aqui Eles abriram lá Não é possível Foi quase o mesmo número O número é quase o dobro Dos 180 mil projetados Pelo mercado Isso aí fez as bolsas Caírem na sexta-feira Porque reduz A chance de um corte Na taxa de juros Mais dinheiro na mão da galera Mais gasto E aí Menor capacidade Realmente da inflação Seu controle A demanda aumentando Para vocês entenderem Isso da demanda Só vou deixar claro Isso aqui Porque eu acho que eu citei aqui E não expliquei Não adianta Explicar o conceito Aqui é importante Tem até um vídeo O preço do azeite Aqui Eu não preciso explicar No vídeo do azeite No vídeo do azeite Eu dou uma aula Uma aula mestre ali Sobre oferta e demanda Você pode ir lá Conferir agora essa aula E voltar aqui Para você continuar assistindo o giro Ou espera o giro acabar também Porque não vai ter mais menção A oferta e demanda Então ainda no cenário internacional A gente teve outros destaques Aí na semana Depois de chegar aos 84 dólares Na semana passada O barril do petróleo Brent Caiu forte Depois da sinalização De um possível cessa-fogo Que pode suspender A guerra de Israel Contra o Hamas Na faixa de Gaza E o fantasma Da quebradeira Dos bancos regionais Americanos Voltou a assombrar O mercado essa semana Foi a vez Do New York Community Bank Despencou na bolsa As ações dele Estavam complicadas O banco teve um prejuízo No quarto trimestre E cortou os dividendos Para evitar uma crise institucional No ano passado O New York Community Ficou conhecido Por ter comprado Signature Bank Que foi um dos principais Envolvidos Na crise dos bancos Regionais americanos Que estourou No primeiro semestre De 2023 É isso aí E do lado aqui dos índices O Ibovespa Acabou abrindo a semana Com 128.969 pontos E fechando com 127.182 pontos Com 1,39% de queda O dólar Terminou a semana Valendo 4,96 reais Acabou subindo É o normal O contra-fluxo ali 1,10% E do lado aqui Das empresas da bolsa Agora a gente vai realmente Entrar E segura Que hoje O negócio está estralado Santander Como de costume Primeiro banco A divulgar os resultados Do quarto trimestre de 2003 Aqui a gente tem A tabelinha deles Margem financeira Tabela essa aqui Que custou 8 horas de trabalho Do nosso amigo Ricardo Raul Mas demorou isso tudo? Ele é eficiente Uma pesquisa de novo Tô brincando gente Não demorou isso tudo não O Ricardo Ela estava trabalhando até agora Coitado Teve pouco tempo Pra fechar a planilha aqui Então vocês apreciam a planilha Do Ricardo Então a margem financeira 14,55 bilhões Comparado com o terceiro trimestre de 23 Que estava em 13,413 bilhões 4,8% de variação anual positiva Mais conhecido como alta Despesas gerais 6,577 bilhões Contra 6,27 bilhões 9,1% de crescimento Nas despesas Em vermelho Porque é negativo Não é um aspecto positivo O lucro antes dos impostos 1,939 bilhões Comparado com o terceiro trimestre de 2003 De 2,651 bilhões Uma queda de 27% Não foi bom Carteira de crédito 643 milhões Comparado com 625 milhões 2,8% de alta Como resultado O Santander acabou reportando Um lucro líquido De 2,2 bilhões 30% maior Que o registrado No quarto trimestre de 2022 Apesar disso O número veio bem abaixo Dos 2,9 bilhões Que o mercado estava esperando O mercado é sempre exigente Com essas coisas Então em linhas gerais O Santander trouxe um resultado ruim Com o lucro antes dos impostos Abaixo das projeções A margem líquida De juros estagnada E uma piora Na qualidade dos ativos Com a inadimplência Subindo para 3,1% E as provisões Para devedores duvidosos O PDD Passando de 6 bilhões Com 5% de aumento Na base anual Então não está legal não Então aqui Na hora que a gente vai olhar A taxa de inadimplência Se você compara Com dezembro de 2022 Para dezembro de 2023 Permaneceu todos os números estáticos Só que você tem uma piora Uma relativa piora De setembro para dezembro Então você tem 4,2% na pessoa física Subindo para 4,3% 3,0% no total Subindo para 3,1% E 1,3% subindo para 1,4% Na pessoa jurídica Então subiu 0,1% Quando a expectativa era de queda Aí você vê aqui O resultado do PDD também Aumentando as provisões Por conta desse cenário Onde não abaixou A inadimplência Em todo o ano de 2023 O Santander acabou lucrando 9,3 bilhões de reais Queda de 28% Na comparação com 2022 Resultado ruim A Bolsa mantendo a coerência Raramente acontece Foi só por causa De notícias externas 2,34% de queda Nas ações de Santander A R$28,81 A Vale, né A Vale 3 As ações da mineradora Também caíram nessa semana Depois da empresa Divulgar a prévia operacional Do quarto trimestre de 2023 E os números vieram Melhor que o esperado A Vale acabou produzindo 90 milhões de toneladas De minério de ferro No trimestre Com alta de 11% Na comparação Com o mesmo período de 2022 A gente tem aí ainda Em todo o ano de 2023 A Vale superando As próprias projeções O chamado Guidance Com a produção De 321 milhões De toneladas De minério de ferro 6 milhões a mais Do que a gente tinha estimado Lá atrás Então assim Muito interessante No segmento de cobre O número foi 29% maior Na base anual E só no de níquel A produção teve queda De 8% Mas duas notícias Acabaram fazendo as ações Caírem Lá fora O preço do minério De ferro Recuou quase 3% Na semana E aqui no Brasil A Vale foi notificada Pelo governo A pagar quase 26 bilhões Pela renovação De duas concessões De ferrovias Que tinham sido Antecipadas Pelo governo Passado Então quando a gente Vai olhar Vale 3 Então na semana 4,38% de queda Nas ações da Vale 3 Fechando a R$66,08 Em Gol De OLL4 As ações da companhia Aérea Derreteram nessa semana Depois da empresa Ser deslistada Da Bolsa de Nova York As ADRs Equivalente aos BDRs Quando a empresa americana Tem ações de outros países Listadas na Bolsa americana Sem necessariamente Essa empresa ter feito IPO lá A gente tem as ADRs Mesma coisa com os BDRs Quando você investe Em final 34 Ticker aqui Final 34 Lá fora Deixaram de ser negociadas Porque a empresa entrou No processo de recuperação Judicial nos Estados Unidos Esse é um procedimento Normal Nesse tipo de caso Lá fora As ADRs são suspensas E depois elas são Deslistadas As empresas de recuperação Judicial Aqui no Brasil As ações da Gol Deixaram de fazer parte Do Ibovespa Na terça-feira Lembrando Continuam listadas Só não mais Compõem o Ibovespa Por conta da recuperação Judicial feita nos Estados Unidos É uma carteira teórica É uma carteira teórica Não pode ter ela aí A Gol encerrou Então o terceiro trimestre De 23 Com 20 bilhões De reais em dívidas Mais da metade Com vencimento Em 12 meses As ações caíram 70% em um único mês Mostrando aí realmente A nossa teoria Lá atrás Se você pega setores Que eu não invisto Você sabe quantas vezes Eu fiz esse vídeo aqui Falando das companhias aéreas E realmente A gente acaba vendo Que é um cenário Muito complicado mesmo Infelizmente aí 55,36% de queda Na semana Nas ações de Gol A R$2,50 A gente deseja aí Boa sorte No processo de recuperação Judicial da Gol A gente sabe o quanto Ela tem de funcionários O quanto é importante A empresa se manter ativa Muita gente depende disso Então não só a gente Deseja isso pelos investidores Mas também por conta A gente lembrar Que é uma empresa de verdade Com gente de verdade Então toma cuidado Com as piadinhas Toma cuidado com as brincadeiras Para a gente não Assustar o pessoal Que trabalha na empresa Esperamos aí Que a empresa se recupere Afinal também A gente só tem Latam e Gol Aqui de grande capacidade Latam, Gol e Azul Então perder uma das companhias aéreas Seria ficar na mão De duas empresas Não é muito bacana A Gol é uma empresa competitiva Esperamos que ela consiga Se reestabelecer Desse processo E você que chegou até aqui E fala Raul, cara Eu preciso aí Ou de uma estratégia Para fazer o meu patrimônio Render dividendos Ou preciso realmente Aprender aí A criar uma carteira Para que eu possa fazer isso No futuro O que eu vou te indicar? Abre aí agora Auvp.com.br Clica nesse botão aqui Faça sua análise de perfil Aqui você vai responder Algumas perguntas para mim Como é que está A sua vida financeira E eu vou te dizer Se esse treinamento aqui É para você ou não Se você for aprovado Eu posso te ensinar sim A criar não só A carteira de dividendos Como a viver de renda No Brasil e no mundo Gerando aí renda em dólar Gerando renda De diversas formas Utilizando o seu dinheiro Agora Raul Eu já tenho um patrimônio Eu não estou querendo Construir um patrimônio Eu só preciso realmente Organizar a carteira e tudo Tem um botão aqui Da consultoria especializada Mas o que eu vou te indicar? Faz o treinamento primeiro E do treinamento Você faz a consultoria Por quê? Não é legal Quando você vai lidar com dinheiro Você entrar E ter que ficar Na mão dos outros É óbvio que tem Uma equipe treinada Tem um pessoal para te ajudar Eles sabem fazer isso Só que eu, por exemplo Quando o assunto é dinheiro Eu prefiro saber Pelo menos o que está acontecendo Beleza Eu posso terceirizar A minha decisão Isso é a mesma coisa Você saber dirigir Você pode até ter outra pessoa Dirigindo do seu lado Mas se acontecer um acidente Qualquer coisa Você pode pegar aqui E pode pilotar você mesmo Você não precisa depender Daquela pessoa para isso O Pablo Marçal, por exemplo Pilota até helicóptero Para esse tipo de situação Então Vocês viram esse meme Mas é muito bom É meme É real É um cara falando Não é brincando não Ele falou real Eu acho que está zoando Bom, não sei Agora fiquei na dúvida Então Tá Ignora Não tem nada a ver Então se você quiser É isso Para você não ficar na mão de ninguém Você pode aqui fazer Sua consultoria especializada Ou pode aí também Preencher o formulário E montar o seu cadastro Aqui direitinho Que você pode ser aprovado Para participar Lembrando A gente já formou Mais de 14 mil alunos aí Estamos indo para 15 mil Na verdade Nessa turma agora A gente vai para 15 mil Eu não atualizei aqui E você pode também Verificar o nosso reclame aqui Por quê? Porque a UVP tem um compromisso Olha Se você entrou na UVP E não aprendeu a investir No Brasil e no mundo todo A gente devolve 100% do seu dinheiro É um compromisso Ah Raul Mas como é que eu vou saber Que isso é verdade ou não? É simplesmente você entrar lá No WhatsApp Concluiu Emitiu o certificado Você entra no WhatsApp E fala Não é verdade Não funcionou para mim A gente devolve 100% do seu dinheiro E a gente vem aqui agora Para as rapidinhas E hoje aqui A gente está só Gente civilizada aqui dentro Então O que é uma rapidinha Casé? Uma rapidinha É aquele momento Que você acorda ali Daí você dá uma olhada No relógio Você vê que falta Aqueles 20 minutinhos 20 minutinhos 20 minutinhos Você acorda e fala assim Oi Tudo bem? Por aí? Como é que estamos? E daí você Se prepara para Ter um bom momento feliz A gente trabalhar O que é isso? 20 minutinhos Eu acho bastante demoradinho Rapidinho de 20 minutos Não é porque você acorda Você pesa bem O que é isso? Isso é melhor que a minha média Nada disso não O programa que eu achei Que só homens aqui Só cavaleiros A gente teria aqui Um decoro A gente foi contaminado Quebra de decoro Ficou aqui duas semanas Com mulher dentro do cenário A gente proibiu Acabou isso aqui Agora Não vai ter mais Aqui mulher dentro do estúdio Que dá azar Sabe que o pessoal Inventou isso Já leu os Luzidas? Não Fala sobre as navegações E tal E tinha uma história De que levar a mulher No barco Dava azar Não havia a f... Nada E daí você vai ler os Luzidas E você percebe que realmente Era por isso Às vezes era só A falta de concentração Da galera Não, não Dá um azar danado A gente faz só os parça mesmo Daí eles começavam o que? A ter relações entre si É isso Meninas Voltem pro estúdio Por favor Então Perigoso Aí Esse negócio de falar Que a mulher dá azar Nos lugares É coisa antiga Isso aí É preocupante Casé proibiu Não gosta de mulher Aqui dentro Relações entre si Aqui na empresa Não existe Não Isso aí também Pelo amor de Deus Então rapidinho Que não é nada disso Que agora foi contaminado Rapidinho aqui É uma notícia Que ela não é Nem relevante o suficiente Pra ganhar um destaque No programa Mas também não é irrelevante O suficiente Pra ficar fora São várias notícias Só que E a gente vai se organizando Aqui A fabricante de tornos De máquinas industriais Home Home 3 Trouxe um resultado ruim No quarto trimestre de 2003 Com lucro líquido De 51 milhões De reais Queda de 41% Na base anual A empresa vai acabar propondo O aumento de capital De 84 milhões Com a bonificação de ações Na proporção de 20 pra 1 Pra cada 20 ações Que você tem Você vai ganhar uma O que dá uma bonificação De 5% As ações então Acabaram caindo 0,38% na semana 12,95 reais Tá dando de graça O povo já tá vendendo Antecipado As ações de Petrobras PETR4 Subiram aí nessa semana Depois que analistas Projetaram um possível aumento No pagamento De dividendos extraordinários Robustos nesse ano De 2024 Mas não era Lula Que não gostava de dividendos O que é isso Na próxima quinta-feira Dia 8 A Petrobras vai divulgar O relatório da produção E vendas Do quarto trimestre de 2003 E o resultado trimestral Ficou pro dia 7 de março 2,65% de queda 41 reais e 3 centavos Mas é muito interessante mesmo Porque lá atrás Eu falei Que o governo Provavelmente Precisaria dos dividendos Da Petrobras Pra continuar compondo E pra continuar fazendo Os gastos Da maneira que estão aí E a prova É que eles não mexeram Nisso aí De jeito nenhum E dificilmente vão mexer Agora Fica uma questão Que eu acho muito interessante E aqui agora Nem estou fazendo No estilo de provocação Não É realmente um questionamento Eu queria saber O Lula é um excelente Articulador Porque lá atrás A base Da esquerda brasileira Tinha críticas Pesadíssimas A essa questão Dos dividendos Da Petrobras Toda vez que a Petrobras Divulgava os dividendos Eu falava Poxa O brasileiro pagando Combustível A distribuição Dos milionários A empresa pública Virava ali realmente Um certo rebuliço Já tem mais ou menos Um ano e pouco Que não existe mais Esse questionamento Na verdade Logo depois da eleição Tava a distribuição De dividendos E já tinha parado Esse questionamento É muito interessante mesmo Eu queria de verdade Aprender comunicação Com o governo Eu não estou brincando não Eu estou falando Muito sério mesmo Porque é muito interessante Como eles conseguem ali Conversar com a base De uma maneira Muito sólida E fazer a base Parar de questionar Coisas que Até semana passada Eram muito graves E realmente não é uma crítica Esse é um elogio mesmo A capacidade de articulação Do governo Lula De verdade E o governo está no ano agora De busca de fonte De receita Então as estatais Acabam sendo Não, eles não tinham Como mexer nisso Mas é que é engraçado Que eles criticavam Isso lá atrás Pegaram com o Ciro Gomes A crítica E mantiveram E aí ficou nisso Ciro Gomes Esse inclusive Que ninguém sabe mais O que foi feito dele Cadê o Ciro Gomes A próxima eleição A gente vê ele Bilhões Dá bilhão Com B De bola A empresa de papel A empresa de papel E celulose Susano Susb3 Está na minha carteira Aprovou um novo programa De recompra de ações Nos próximos 18 meses A empresa vai comprar Até 40 milhões De ações ordinárias Ordinárias Que representa 6% do total 0,65% de alta 51 reais e 34 centavos As ações de Susano A empresa de cupons E desconto E cashback Amelius Cash 3 Vai fazer uma redução De capital De 320 milhões O que representa Um terço Dos atuais 920 milhões Do total 108 milhões Vão ser absorvidos Como prejuízos acumulados E 210 milhões Vão ser devolvidos As acionistas Cara, o que aconteceu Com essa empresa 7,47% de queda A 7,56 reais Isso aqui Tem muito a ver Com um período Do Brasil Muito interessante Teve um momento Que a nossa bolsa Estava tendo IPO De tudo Foi um momento Que veio Meris Veio Get Ninjas Veio Enjoei Veio algumas empresas Do setor de tecnologia Que a gente pensou Que tanto de IPO De tecnologia Muita gente Foi entrando nisso aqui Dessas empresas A única que Conseguiu crescer E se fortalecer E tal mesmo Foi LocalWeb Dessas aí Que entraram nessa leva Foi LocalWeb Que tá bem Agora as outras todas Mas era muito inconsistente Um programa de benefício Eu cheguei a falar mal De Melios aqui Tem um vídeo Pode assistir aqui Que eu cheguei a falar mal De Melios Bota Melios aí Em vez do Sardinha Que eu cheguei a falar mal De Melios aqui Não tinha um bom projeto Não tinha um diferencial Não tinha absolutamente nada Agora a gente vê Sabiam nem o que Queriam fazer com o dinheiro Não é uma crítica aí Necessariamente a gestão Da Melios Não é só Pontuando que de fato O projeto de vocês Não era uma coisa Muito interessante Vocês não tinham Muita coisa pra ser feita ali E acabou fazendo um IPO Desnecessariamente Devolver dinheiro Depois de ter feito um IPO Com promessas de crescimento É uma empresa com três anos De prejuízo consecutivo E quase meio bilhão No caixa Então acho que é uma forma Também dos controladores Colocar um dinheirinho No bolso Pois é Mas não é legal não A empresa O pessoal investiu ali Buscando um crescimento Buscando alguma coisa Aí Isso aí É isso A companhia de energia elétrica E a Energiza Engie 11 Concluiu o aumento de capital Com a venda de 36 milhões de units Ao preço de R$9,96 por ação ordinária Agora a empresa passou a ter Um capital social de R$7,5 bilhões Com isso aí 1,97% de alta A R$50,78 A fabricante de medicamentos Ipera Ou Raipera Como a gente chama ela aqui A Raip3 Quer fazer aí Um aumento de capital De R$4,5 bilhões Com a emissão E venda de novas ações ordinárias Caso a proposta Seja aceita pela Assembleia No dia 21 Desse mês agora O capital social da empresa Vai passar de R$9 bilhões A Ipera está indo bem Setor de farmácia 0,81% de alta R$31,28 Olha O setor da indústria farmacêutica É o que mais tem feito bilionários No Brasil recentemente É uma loucura Eu estou para abrir uma farmácia Vou botar a farmácia Drogaria Sena Eu sempre quis vender droga legalizado Drogaria Sena E a margem da indústria farmacêutica É muito alta Ou bota a drogaria sardinha Quem entende drogaria aí E quiser falar comigo no Instagram Eu estou querendo abrir Uma rede de drogaria É porque a indústria farmacêutica Eu não consigo Eu não tenho dinheiro para isso Agora as drogarias Eu tenho dinheiro Farmácia eu tenho dinheiro Para abrir Farmáciazinha não deve ser cara Será que quanto custa Abrir uma farmácia Tem nem ideia Também não tem nem ideia Mas eu vou abrir uma farmácia Fica aí Até o fim de 2027 Eu me comprometo A abrir pelo menos Três farmácias Eu vou abrir uma na esquina Para ser seu concorrente Então abre Bota farmácias Ricardo Eu duvido vão preferir Comprar na sua Farmácia sardinha Simpático Farmácia delas O que é isso Vai ser incrível Farmácia delas Só vende produto feminino Nicho Nicho Farmácia delas Só produto feminino Se são de perfumaria Vai bombar E vai vender também Mas por questões Nada a ver Vai vender minoxidil Maior questão Maior questão E a Magazine Luiza As mulheres estão usando Para crescer cabelo E a Magazine Luiza Magalu 3 Também vai fazer Um follow on No valor de até 1.2 bilhão de reais Do total 1 bilhão Vai ser injetado Pela família Trajano Controladora da empresa E o restante Pelo banco BTG Pactual Bacana 11.11% de queda Em Magazine Luiza A 1,97 reais Mas esses caras Estão acreditando Mesmo no projeto Botando 1 bilhão Ele follow on De respeito É um follow on Com eles Só eles botando dinheiro Bom aí Que isso E o BTG Botando 200 milhões Investe em mim Aposta tudo em mim Se você quiser botar Esse 200 milhões Aqui Não 200 milhões Pra gente é pouco Não tem nada Pra fazer com 200 milhões Se tiver um bi Sobrando Eu pego Agora 200 milhões Não resolve meu problema Aqui não A gente precisa fazer Uma expansão legal Fazer concorrência Que a gente quer concorrer Com o Itaú Pra poder 200 milhões A gente não consegue Nem Comprar os escritórios Eu tenho projetos Para um bilhão Se o BTG Que quiser me dar Um bilhão Aqui Pode mandar Para mim Que eu tenho Projeto Para botar Um bilhão Aqui Um bi Eu arranho As corretoras Tudo do país Eu machuco Eles Forte com propaganda Mas machuco mesmo Faço um app Escandaloso De bom E agrido Todo mundo Então o que quiser É isso Eu estou aqui Pedindo um bilhão No negócio Vai certo Certinho Chega o e-mail Que eu vou oferecer Então aqui A gente vem Para o calendário Dividendos Você vê aqui Empresas que vão Pagar dividendos Acompanha isso A gente tem aqui Os nossos colaboradores Da empresa Que é quem faz Isso aqui acontecer E aí quando você Está vendo Você acompanha Também a fotinha Deles aqui É importante Porque tem gente Que fica atrás Das câmeras Vocês acabam não vendo Aí você só me vê E pensa que eu estou Aqui no fundo De um quintal Fazendo tudo sozinho Não São mais de 80 Colaboradores Aqui na empresa Estamos chegando a 100 já Já? Todo dia Você fala Toda vez aumenta Toda vez Isso é contrato Deve ter gente Aí pra caramba E aí você pode Acompanhar a beleza Deles O que acontece Enquanto você acompanha Essa beleza A gente recomenda Fortemente Que no seu comentário Na hora de tecer O seu comentário Você coloca ali Quem for mais bonito E a mais bonita Que você viu Pra quê? Pra criar um game amistoso Aqui dentro da empresa O pessoal fala Nossa me chamaram de bonita Mas não fica elogiando os feios Não que a gente sabe Porque a brincadeira Parece sacanagem Então Eu estou brincando Gente Pelo amor de Deus Ou não Então a gente vem aqui agora Para o cenário internacional Com as notícias Lá de fora Nos destaques Das bolsas americanas A gente confere aí O resultado Do quarto trimestre de 2023 Da Meta Apple E Amazon O maior destaque positivo Foi o balanço Da dona do Facebook Instagram E WhatsApp A Meta Nasdaq Meta Teve uma receita De 40 bilhões de dólares Entre o YouTube E dezembro Com alta de 25% Na comparação Ano contra ano E o lucro líquido Subiu 156% Passando de 6 Para 16 bilhões O que é isso? Em todo ano A Meta lucrou 39 bilhões de dólares Alta de quase 70% Na base anual Com isso A empresa anunciou O primeiro pagamento De dividendos Da história A empresa de tecnologia Pagando dividendos Vai se tornar Uma pagadora De dividendos Isso aí vira moda Aí 50 centavos De dólar E um programa De recompra De ações De 50 bilhões Você está achando Barato ainda O que é isso? 20.33% De alta Nas ações de meta 474 dólares 99 centos Cara, isso aqui também É muito entusiasmo Com dividendos A gente não tinha visto ainda Uma empresa de tecnologia Falar de pagar dividendos Começar realmente A fazer o que uma empresa Foi feita para fazer Gerar lucro Então Muito interessante Essa distribuição Cara, chocado Marcos Zuckerberg Gastou dinheiro Com aquele bunker dele Acabou a grana Está distribuindo dinheiro Da empresa Sabe o que eu descobri hoje? Eu acordei de manhã Ricardo Estava ali Mexendo No meu aplicativo Eu falei Gente, que tanto de dinheiro é esse? Eu abri a conta Do negócio internacional Estou olhando aqui Falei Da Interactive Brook Falei Que p*** que aconteceu aqui? Estou caçando Da onde? Eu tenho uma posição Muito grande em meta Há muito tempo Estou caçando O que aconteceu O que aconteceu Quando eu vou ver Eu falei Caralho Nossa Minha carteira de ações internacionais Virou praticamente meta Ficou louco Nos últimos seis meses aí Está subindo demais Esse 20% hoje fez toda a diferença Eu nunca mais vou comprar ações de meta de novo Nunca mais Porque valorizou tanto Que desequilibrou Meu diagrama inteiro Eu uso o sistema lá da UVP O diagrama de cerrado Ele acabou desequilibrando Então Provavelmente não vou comprar Mais ações de meta Eu tenho demais já Tenho uma posição muito grande em meta Você tem posição em meta ou não? A Amazon Na Nasdaq A MZN também trouxe Um ótimo resultado No quarto trimestre Com alta de dois dígitos Em todas as linhas de negócio A receita subiu 14% Para 170 bilhões de dólares E o lucro líquido Foi de 10,6 bilhões de dólares Comparado com os 278 milhões de dólares Do quarto trimestre de 2022 Muito bom o resultado também Já a Apple Na Nasdaq A APL Trouxe um resultado melhor Que o esperado Mas o fator China Ainda preocupa o mercado A empresa conseguiu reduzir os custos E aumentou a receita Em 2% Total aí De 120 bilhões de dólares Interrompendo uma sequência De 4 trimestres de queda O lucro líquido Foi de 34 bilhões de dólares 13% Maior na base anual E a venda de iPhone Subiu 6% Cara, a Apple Faz merda Faz merda Faz merda Sobe Faz merda A gente gosta de se lascar Mas a receita vinda da China Ficou em 20 bilhões de dólares 12% menor que o esperado A China e os Estados Unidos Estão naquela tretinha Alfineta um Outro alfineta Outro alfineta outro E aí fica um boicota de cá Boicota de lá E fica esse rolo Inclusive tem uma questão aí Que pode acabar acontecendo Pesquisa Um termo chamado Armadilha de Tucídides Sabe o que é Tucídides? Não Grande rapaz Tucídides Tucídides ele é um historiador Ele escreveu sobre a guerra De A guerra do Peloponeso Que foi de Atenas contra Esparta Que foi causada ali Porque Atenas começou A crescer Começou a se desenvolver Lá na Grécia Antiga E aí a Esparta ali É que dominava Aquela região Então vendo Atenas Se desenvolver A Esparta Começa a Entrar em conflito Ali com Atenas Que é o que está acontecendo aqui Então a China tem apresentado Um crescimento na economia Os Estados Unidos É hoje O dominante da parada Armadilha de Tucídides Diz que eles estão Estão fadados necessariamente A entrar numa guerra Que não tem como escapar Que uma potência Nunca dá espaço Pra outra Substituir ela Sem conflito Então A gente pode esperar aí Um conflito Acho que não Esse b**** Eu não conheci os Estados Unidos Ele estava vivo lá na Grécia Não tem nada a ver com a história Mas ele é agorento pra caralho Morreu Deixou esse Maguro pra caralho Tucídides Amor tem tempo Não acredito nele Viveu lá em 450 anos de Cristo 400 anos de Cristo Sabe nada Inocente E não necessariamente Tem que ser uma guerra bélica Sabia nada Tucídides O que ele sabe Nas Estados Unidos nem existia Tá escrevendo sobre coisa Que ele não conhece Agora porque Atenas e Esparta Brigou Todo mundo tem que brigar Aí o Tucídides falou Essa groselha Ficou pra história Amadilha de Tucídides Raul diz agora A solução de conflitos de Raul Se der nada Foi eu que teorizei Pronto Tá comigo 7.86% de alta Nas ações da Amazon Com a 171 dólares e 81 centos E 185 dólares e 85 centos Foi o fechamento de Apple Com 3,23% de queda Tem um cardzinho aqui Sobre a China E os Estados Unidos E o conflito Então pode ver aí E a gente fecha as notícias Internacionais aqui Com a alta inesperada Das ações de Ferrari Que acelerou Também são negociadas Na bolsa de Nova York Race Pela primeira vez A empresa teve lucro anual Acima de 1 bilhão de euros Mais precisamente 1.2 bilhão de euros A Ferrari vendeu 400 carros a mais no ano Entregou 13.600 veículos É bom que a Ferrari Tem os números de empresa normal É 400 carros a mais Faz toda a diferença Na vida deles Eu me sinto meio representado Mas é porque os carros são caros Mas eu me sinto até representado Por 400 a mais Fazer diferença Dos 11 modelos fabricados Foram destaque A linha 296 SF90 E a grande novidade Da marca aí SUV Puro sangue Que chegou no Brasil Por 7,5 milhões de reais E gerou uma fila de espera De dois anos Rapaz Fala que tá em crise Tá em crise Tá em crise Lança um carro de 7,5 milhões Dá uma fila de espera De dois anos Quem é que tá querendo Comprar esse negócio Cris é essa Cris é essa Pra ajudar aí A equipe da Ferrari Na Fórmula 1 Anunciou a contratação Do piloto Lewis Hamilton Pra 2024 Ele que é naturalizado Brasileiro aí agora Que a Câmara dos Deputados Deu pra ele o título De cidadão brasileiro E ele gostou Ao lado do O Michael Schumacher O Hamilton É o maior vencedor De Fórmula 1 Com 7 títulos mundiais Mas nunca será Melhor que o Ayrton Senna Beijos Não sei Não tem como Então tá Gostamos do menino O Luiz Hamilton aí Que agora que é naturalizado Brasileiro Também não vamos chegar A chama dele Pra esse nome estranho dele Não dá nem pra botar Apelido de abro no nome desse Tá agora contratado Pela Ferrari Rapaz Esse povo tem dinheiro né Contratar um menino desse Eu se ele fizesse Uma publicação da UVP Pra mim tava bom Sabe quanto custa Pra ele fazer isso aí Cobra Custa as nossas almas Calma Dá nosso tempo Daqui quando eu tiver Uns 40 anos Eu consigo contratar ele Pra fazer uma propaganda Botar ele no anúncio Ele vai tá velho também Vai ter baixado um pouquinho o preço É que hoje ele tá bonitão Você vai comprar na baixa? Vou comprar ele na baixa E eu na alta E ele na baixa Eu vou pegar É porque a gente precisa Desse ponto de corte Pra dar certo Eu no meu máximo Ele na queda 11.61% de alta Nas ações de Ferrari A 379 dólares E 25 centos Então né Então muito bom aí É isso aí Então Pra gente manter As tradições Desse programa sensacional A gente vem aqui Com creptomoedas E Bitcoin Vamos fechar aqui O Bitcoin Na sexta-feira à noite Cotação de agora Que não serve pra nada Pra você que tá vendo No domingo Fechou aí Com 43.117 dólares 60 centos 2,58% de alta Na semana Chegando aí Ralvinzinho Crescimentozinho Todo mundo feliz Dependendo do fechamento Daqui seis meses Nem aqui Se eles me vêem E A Uether Moeda da rede Ethereum Fechou a sexta-feira à noite Valendo 2.305 dólares Com 2,16% de alta E basicamente Hoje Por hoje É isso Mas tem aí Tem aí Uma notícia aqui Intrigante Que eu não sei Se você ficou sabendo Tem notícia aqui Interna da empresa Mas acho que não vai Interessar o pessoal Mas tem também Aí O seguinte Com a benção de Lula Marta Volta ao PT Pra ser vez de brincadeira Não é isso não A gente vai falar Sobre coisa séria aqui O que você não pode esquecer Aí De levar Pro carnaval A primeira coisa Um protetor solar Tá previsto sol aí Pra boa parte das cidades do Brasil Levar um protetor solar Porque a insolação no carnaval É foda Você tá bebendo Fica fazendo xixi E pode dar problema aí Então hidrate-se constantemente Leva um chapéu Um bonezinho Legal Pode levar o bonezinho Da UVP Tem aqui Da UVP É outra coisa importante Aí também Pra você Você levar Um kitzinho ressaca Você também aí Pode levar Tem uma coisa que você vai ter que levar Que é o bom senso Isso aí é difícil Porque é importante você levar Não sai pegando em braço Dos outros no carnaval Isso aí Os caras tem costume aí Não sai puxando braço De mulher no carnaval Que isso aí dá problema Não é não Não é não É isso Não é não Você acha que é importante Levar aqueles kitzinhos De farmácia também Não importa não Levar o kitzinho de farmácia É importante não deixar Seus amigos bebos sozinhos Andando por aí Porque o povo tá pegando os bebos E fazendo coisa feia Então não toma cuidado Principalmente se você tem amigo homem Porque é amigo homem Ele vai fazer cagada Quebra a garrafa Lasca no outro Não presta Importante também Você olhar muito bem A cara da pessoa Antes de beijar ela Porque a monocleose Tá solta por aí Tem que tomar cuidado Você pega uma porra De uma doença do beijo Passa vergonha Ficar com a mancha O olho inchado e tal Não ficar bebendo Na lata dos outros também Cuidado Eu acho que não tem nem necessidade De ficar beijando pessoas No carnaval É, pega na mão Faz igual antigamente Levar álcool em gel Pega na mão Heps labial também Complicado Sapinho complicado Que dá pra não pegar Uma sífilis Uma gonorré Um negócio Passa uma doença Então leva a camisinha Também E dá pra você pegar Também gripe Catapora Saramba Cachumbo Covid Então tem que tomar Cuidado aí Com o jeito Que você vai beijar As pessoas Se a pessoa Tem todos os dentes Na boca Né E tá ali Saudável Uma coisa imprescindível De levar É o tênis Que você vai Correr, pular Mas ninguém vai descalço Pro carnaval não Então necessariamente Precisa do tênis É importante levar o tênis E se for levar o tênis Já levo É bom ir de meia também De meia Pra levar